E vamos relembrar agora um pouco da história de Mário de Andrade, o homenageado da Flip deste ano. Mário de Andrade foi uma personalidade tão interessante que mesmo 70 anos depois da morte dele, novidades continuam surgindo sobre a vida do autor. Uma carta em que Mário supostamente teria assumido a homossexualidade para o amigo Manuel Bandeira foi liberada recentemente para consulta pública na Fundação Casa de Rui Barbosa. Essas informações eram de interesse público e deveriam ser abertas para consulta pública. Homenageado da edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty, Mário de Andrade foi mais que um escritor. Profundamente influenciado pelas vanguardas europeias, ele também foi um dos líderes do movimento modernista brasileiro no início do século passado, ajudando a organizar a Semana de Arte Moderna em 1922. Articulador político e agitador cultural, o autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada ficou conhecido por cultivar um enorme círculo de relações entre artistas e intelectuais da época. Tinha um contato com esse pessoal todo no sentido de divulgar a proposta do modernismo e firmar sua liderança também. Mas a relação do escritor com a Flipe não se resume à homenagem deste ano. Para o curador da festa, Mário é o grande inspirador do evento que materializa ideias do autor concebidas há quase 80 anos. Ele seria um flipeiro de primeira hora, porque ele gostava muito de festa, ele era festeiro, ele era um cara que esteve ali na Semana de Arte Moderna, foi um dos que conceberam essa Semana de Arte Moderna. E ele gostava muito do diálogo entre as artes, que eu acho que é a principal marca da Flipe desde o começo.